Música Assino com X Essa é a música que está no tom de Lá Maior Utilizando aí um trompete Para que a gente faça ela Precisei usar aqui Um programa aqui no pad também Para fazer essa primeira introdução Que é feita de guitarra Onde que eu não consegui fazer em tempo aqui Onde que eu fiz essa introdução Mais ou menos assim E aqui entra já o trompete Então não consegui mudar Aqui que eu pudesse já Na sequência entrar com o trompete Então eu gravei aqui no pad Onde que ele vai ficar O mesmo solo que eu fiz aqui Eu gravei aqui no pad 1 Então ficou assim Música E aqui daí Entra o trompete aqui já No acorde do Ré Maior Então ela faz aquela primeira parte Para você quiser fazer junto Música Aqui vai entrar o trompete Já coloquei ainda o Ré Mas aqui no Mi já entra o trompete aqui Música Música Ela não é uma música difícil Mas exige um pouquinho A habilidade aqui Para fazer essa parte final Então Se quiser fazer também com o trompete Fica Diferente né Mas dá para fazer também Música Então essa música Assino com X Música Música Música